As comunidades quilombolas nesse Brasil, elas estão se organizadas na CONACS, Coordenação Nacional do Quilombo, que é a entidade que representa todas as organizações quilombolas no Brasil. Hoje, a gente chama que tem mais de 5 mil modelos quilombolas. Dessas 5 mil, apenas 200 e poucas são tipuladas. Um processo muito lento aí. E tem comunidades de vários estados. Por um lado, a gente vê o estado brasileiro não tendo uma iniciativa forte para fazer com que esse território seja reconhecido e tipulado. A gente não se vê ações por pago do estado. Porque são poucas e poucas comunidades reconhecidas por pago. Com isso, aumenta-se o conflito entre as comunidades quilombolas e os fazendeiros que ocupam o território quilombolas. se rampa até chegando até a via de fora. Aumenta-se a questão da especulação de minério por cima do território quilombolas. Porque as comunidades não têm os respectivos títulos da sua propriedade. Então, fica vulnerável a essas ações. E, por outro lado, a gente vê uma ofensiva muito grande do agronegócio com relação aos direitos das comunidades quilombolas. Porque uma vez que o partido político entra no Supremo Tribunal Federal para questionar o decreto que regulariza a questão dos direitos das terras quilombolas, Isso significa que aquele partido está atrelado a um segmento da sociedade. Ele representa um segmento da sociedade. E é justamente esse segmento que é o agronegócio. que faz de tudo para que o território quilombolas e indígenas não sejam titulados. Para que eles possam avançar sobre esse território historicamente ocupado. Exemplo disso, né? A DIN 3239, que está traduzindo o Supremo, né? Contra o direito às comunidades quilombolas. A PEC 215, que está na casa, né? Que está no Congresso. Que tira a competência do Estado e passa por executivo. Ou tira a competência do executivo e passa por executivo. Com relação aos direitos de uma população de território indígena em quilombolas. E, mais uma vez, a gente vê todo o descalço mesmo do não cumprimento da Convenção 169, que é a que o Brasil é secretário e que ampara os indígenas e comunidades quilombolas no Brasil. E a AGU baixou uma portaria com relação, dizendo, não, nós temos uma meta de desenvolvimento no país e, se nós mexermos no processo de regularização, no processo de regularização do mecanismo de construção, a gente vai atrapalhar todo esse processo de desenvolvimento deste nosso Brasil. Porque esse processo de desenvolvimento está em cima de terra indígena e de terra em quilombolas. Então, todo esse avanço da perspectiva futura daquilo que o Brasil, estão em cima, de forma maior, em cima de territórios que eu moro em dia. Com isso, o desalojamento dessa população, né? Se a gente não tomar um governo, se o Estado brasileiro não tomar uma nova construção, vai ser inevitável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.